Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu já o Reis trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje gente mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje bora falar sobre o Nonoca, o Lucas Ventura que renovou seu contrato com o Cruzeiro, festejou também a sua reestreia com a camisa do Cabuloso e disse que não vai faltar raça, né? O Vlante voltou ao time aí no último jogo e deve voltar a campo hoje contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro da Série B, né? E a gente fica um pouco até nessa expectativa, né? Era um cara que não vinha sendo muito utilizado, né? É um cara que tava até deixado de lado, o Felipe Conceição reintegrou ele ao elenco, não tinha dado aquelas oportunidades com o Mozart, ele entrou como titular no último jogo e hoje ele deve ser titular mais uma vez, né? Lembrando que o Matheus Barbosa não vai pro jogo, tá machucado, né? Então o Nonoca, né? O Lucas Ventura, né? Melhor dizendo, né? Deve ganhar aí mais uma oportunidade e a gente fica feliz, né? Com essa renovação de contrato e ele demonstrando seu potencial aí com a camisa do Cruzeiro, ele que é um garoto da base do clube, né? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando serve vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar sobre o Cruzeiro porque depois de mais de três anos, o volante Lucas Ventura voltou a vestir a camisa do Cruzeiro na partida com o Brasil de Pelotas no último sábado, né? E ele está de contrato renovado até o final de 2022 e o vínculo anterior terminaria em outubro, no próximo outubro, né? A última vez que o jogador atuou pelo time Celeste foi em março de 2018 e ele retornou ao clube no início da temporada, mas estava há oito meses sem jogar. Agora o Lucas Ventura quer aproveitar a chance dada pelo técnico Mozart e comentou um pouco sobre essa volta dele ao Cruzeiro e disse assim, Eu sempre acreditei, sempre trabalhei, sempre, em todos os dias procurando meu espaço. Graças a Deus o professor Mozart chegou e pode me dar essa oportunidade. O negócio é o trabalho, acho que trabalho é fundamental porque é assim que acontece quando você menos espera, a oportunidade chega. Você tem que estar preparado, ainda mais vestindo uma camisa dessa, ressaltou aí o volante, né? E após tanto tempo longe, Lucas Ventura destacou suas características e explicou que o torcedor cruzeirense pode esperar dele em campo e disse, Acho que vontade não faltou e isso da minha parte não vai faltar. Raça, correr, ajudar minha equipe para não sofrer gol sem tomar sustos ali atrás, essa é minha característica, que é de marcação, que é muita pegada e vontade não vai faltar. Eu acho que isso aí pode esperar de mim e pode esperar que eu dou sangue mesmo dentro de campo e é isso. O Lucas Ventura está entre os 23 relacionados para o jogo contra o Coritiba, nesta terça-feira às 19h do horário de Brasília, pela décima rodada da Série B, né? O volante espera uma nova partida em que o Cruzeiro não leve gols, mas que consiga balançar a rede adversária e sair com a vitória. E ele disse, Vai ser mais um jogo difícil, como todo campeonato é, o Coritiba tem uma boa equipe, nós sabemos a qualidade deles, mas também sabemos a nossa. Acho que temos totais condições de vencer, totais condições de entrar e conseguir uma boa vitória. É, entrar preparado, entrar sem tomar susto, igual não sofremos gols no jogo passado. Se Deus quiser, a bola vai entrar e vamos sair com a vitória. Diz aí o Lucas Ventura, né, que está de contrato renovado, né, lembrando mais uma vez que o contrato dele com o Cruzeiro iria até o fim de outubro, né? Então, iria até outubro, né, o contrato dele aí com o Cruzeiro já estava no fim, né, faltando aí menos de quatro meses, né, para acabar o contrato dele. Ele aí chegou, ganhou essa oportunidade e vai ajudar a gente aí muito, né, eu tenho certeza nessa Série B. É claro que no jogo contra o Brasil de Pelotas ali ele entrou bem e agora a gente fica um pouco a esperança, né, daquela sequência, né, e da motivação dele aumentando e da consistência dele, né, nos jogos. Eu quero, assim, uma sequência bacana, fazendo bons jogos e boas atuações, boas performances para a gente poder colocar mais ficha, né. Mas, assim, é claro, a gente fica muito feliz pela volta do Lucas, né, que é um jogador que estava no próprio elenco, a gente não precisou fazer investimento nenhum, né, um cara que estava meio de lado ali. Então, eu tenho certeza que ele vai ajudar a gente demais nesta temporada aí, tomara que o Cruzeiro consiga os nossos objetivos aí, todos juntos, né. Então, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho